Para você que tem um negócio, você sabia que tem como colocar um catálogo dos seus produtos ou dos seus serviços dentro do WhatsApp? É muito facinho de fazer e eu vou te mostrar agora passo a passo como fazer isso na tela do meu celular. Então bora lá para o vídeo. Seja bem-vindo aqui no meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Marina de Paula. Aqui no canal eu coloco vários conteúdos sobre marketing digital para negócios. Então se esse assunto te interessa, aproveita para você se inscrever e deixar um like aqui nesse vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como adicionar, como criar o seu catálogo de produtos dentro do WhatsApp. Para isso, você vai precisar instalar o WhatsApp Business dentro do seu celular. O WhatsApp Business é uma ferramenta 100% gratuita e é bem simples de instalar. Você vai entrar no seu Play Store ou no seu Apple Store, vai fazer o download da ferramenta, vai fazer a instalação normalmente, vai colocar o seu número de telefone, fazer as configurações básicas ali e já vai liberar para você o acesso para você criar o seu catálogo dentro do WhatsApp. Agora eu vou te mostrar aqui na tela do meu celular como que funciona a ferramenta do WhatsApp Business para você adicionar o seu catálogo. Então vamos lá para a aula. Aqui no meu celular eu tenho os dois aplicativos que é o WhatsApp Business e o WhatsApp normal instalado. Por quê? Porque eu tenho dois números dentro do meu celular. Eu tenho um número que eu uso somente para trabalho e um número meu pessoal. Então uso dois chips dentro de um celular só, por isso eu consigo ter dois aplicativos dentro do meu celular. Para você fazer esse catálogo, você vai utilizar esse WhatsApp aqui, que é o WhatsApp Business. Esse aqui tem um Bzinho aqui. Clique em cima dele. Caso você não tenha, vai precisar fazer o download, né? Seguir o passo a passo e fazer a instalação da ferramenta no seu celular. Por dentro, o WhatsApp Business é bem parecido com o WhatsApp normal. O que ele tem de diferente, né? Qual que é a diferença para quem tem o negócio de ter o WhatsApp Business? É porque o WhatsApp Business tem ferramentas especiais para quem tem um negócio. Então ele tem um atendimento automatizado, ele tem mensagens de saudação, mensagem de ausência. Então, por exemplo, se a sua empresa está fechada e o cliente te manda uma mensagem, para você não deixar o cliente no vácuo ali sem resposta, o WhatsApp Business tem essa resposta automática que você consegue responder o seu cliente mesmo fora do horário de atendimento. Eu falo mais detalhadamente do WhatsApp Business, né? Cada item, cada ferramenta que tem dentro do Projeto Agenda Lotada. Porque lá eu consigo explicar, né, certinho, qual a função de cada ferramenta e como configurar cada item. Então, se você tem um negócio e quer atender os seus clientes de forma profissional com o WhatsApp, entra no Projeto Agenda Lotada que lá eu te explico certinho como você vai transformar o seu celular em uma máquina de vendas. Então, se inscreve aí. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Para você começar a montar o seu catálogo, você vai clicar nos três pontinhos que tem aqui em cima. E vai vir na opção aqui de ferramentas comerciais. Aqui em ferramentas comerciais tem várias opções. Você vai vir na opção de catálogo. Clica aqui em catálogo. E aqui já vai abrir para você, para você começar a criar o seu catálogo. E aí, como é que funciona esse catálogo? Você vai adicionar uma imagem, um título e uma descrição desse seu produto, para você ir cadastrando ele dentro do catálogo. Então, vamos lá. Primeira coisa, vai clicar nesse maisinho aqui. Aqui em imagens, você vai selecionar uma imagem da sua galeria. Por isso que eu recomendo você preparar uma imagem com mais qualidade, para você deixar uma imagem bonita, para atrair o seu cliente. Aqui no meu caso, eu já criei as imagens aqui. Deixei pronta para essa aula aqui não ficar muito grande. E você pode criar essas imagens dentro do Canva, 100% grátis. Também vou deixar o link aqui embaixo na descrição, para você clicar e criar o seu banner próprio, caso você ainda não tenha. Então, eu vou clicar aqui em adicionar imagens. Eu vou vir na minha galeria. Já adicionei a imagem do meu primeiro produto. E o nome desse produto aqui é ebook, guia completo para alavancar seu negócio. Esse é o nome do meu produto, né? O que é esse produto? Esse produto é um ebook meu que eu criei, né? Que é um guia passo a passo, para você aprender a alavancar o seu negócio. Inclusive, se você quiser baixar ele também, vou deixar o link também dele aqui na descrição, para você clicar. O valor desse meu ebook está R$ 29,90. O valor do ebook eu vou colocar aqui embaixo. E aqui onde está a descrição, você vai colocar uma descrição do seu produto. Você pode caprichar, né? Escrever bastante detalhado o que se trata o seu produto, como que é feito o seu serviço. Então, você capricha aqui na descrição, para deixar bem explicadinho para o seu cliente sobre o que é, né? E como é feito o seu produto. Capricha aqui na descrição. Eu vou colocar uma descrição padrão. Você vai clicar em mais campos. E aí vai abrir para você aqui o campinho de link. Aqui em campo de link, é onde você vai colocar o site do seu negócio, né? O site da página de vendas desse seu produto. Então, caso você não tenha um link aqui, pode deixar em branco. Mas eu recomendo que você faça, né? Uma página de vendas específica desse seu produto, para você conseguir vender online de uma forma mais simples. Mas caso não tiver o link, deixa em branco. Aqui onde está código do item, é o código seu mesmo. É o código que você tem aí, código de barras, né? Seu código interno da empresa. E aqui, a última opção que tem para você é ocultar esse item. Vamos supor que seja um produto que você vendeu e já acabou o estoque dele. Mas você não quer excluir o produto do seu catálogo, né? Você só quer ocultar ele, porque depois você vai comprar um novo estoque, né? Depois você pode só reativar ele e ele vai aparecer de novo no seu catálogo. Então, esse botãozinho aqui serve para isso. Ah, Marina, meu estoque acabou. Então, você vem aqui, ó, e deixa ativo. Ah, ainda tem o estoque. Então, voltou, né? Comprei mais estoque. Deixa apagadinho aqui, tá? Então, depois que você fez isso, colocou o nome do seu produto, sua foto, né? A foto do banner do seu produto. Você vai clicar aqui em salvar. E aí, gente, você pode adicionar quantos produtos você quiser. Eu vou adicionar aqui mais outro produto para te mostrar. Clique aqui em imagens. Galeria. Lembrando sempre que a imagem é bom, já está pronto, né? A imagem do seu produto, que você vai adicionar. Vou adicionar agora o catálogo do meu projeto Agenda Lotada, que é aquele treinamento que eu já falei aqui para vocês. O valor do projeto Agenda Lotada hoje é R$ 97,00. Inclusive, gente, aproveita, tá? Porque eu não sei até quando que vai ser esse valor aqui, tá? Pode ser que o valor esteja aí para subir, né? Perto do período que você está vendo esse vídeo aqui. Então, hoje o projeto Agenda Lotada está só R$ 97,00. Aproveita, hein? Aqui na descrição também você vai colocar uma descrição caprichada do seu produto, né? Coloquei a descrição aqui do projeto Agenda Lotada. Eu vou clicar aqui em mais campos para abrir o link, né? Aqui em link eu vou colocar o site oficial do projeto Agenda Lotada. Lembrando, gente, que se você quiser colocar link, esse é o único campo que vai ficar legal de você colocar, tá? Se você colocar o link dentro da descrição aqui em cima, o link não vai ficar clicável, então não adianta nada. Deixe esse link que você quer colocar para esse campinho de link, porque senão o cliente vai tentar clicar em cima e não vai para lado nenhum. Então, o único campinho que fica clicável, né? Aquele que o cliente consegue clicar e ir para o site é esse campinho de link aqui, tá? Código do item não tem, não preciso deixar oculto esse produto. Então, salvar. E agora eu vou adicionar um terceiro item aqui que eu preciso, né? Criar o meu catálogo e vou aproveitar e criar junto com vocês. Vou clicar aqui em adicionar item. Vou colocar aqui adicionar imagens. Vou selecionar aqui o meu banner da mentoria. Se você quiser participar da mentoria de sucesso aqui junto comigo, para você alavancar o seu negócio de verdade, vou deixar o link aqui embaixo para você se cadastrar. E assim que surgir uma vaga, né? Eu entro em contato com você e a gente combina a mentoria, tá bom? Então, vou deixar também o link aqui embaixo para você aproveitar. Nome do link. Mentoria de sucesso. O valor. A descrição. Coloque sua empresa no digital de forma rápida e prática, tá? Com a mentoria vai ser assim. E aí, aqui embaixo a mesma coisa. Você vai colocar o link, né? O link do site. O link, no caso aqui, o link da minha mentoria. Aqui embaixo no código do item não tem nada, né? Não preciso deixar esse item oculto. Então, vou clicar aqui em salvar. E aí, gente, já está adicionado três itens aqui dentro do meu catálogo. Você está vendo que tem esse reloginho aqui no cantinho de cada imagem? Significa que esses produtos que você acabou de cadastrar vai entrar numa análise do WhatsApp para eles analisarem se o produto que você colocou, né? O serviço que você divulgou, está conforme as regras deles, né? Então, eles vão fazer essa análise e estando tudo ok, o seu produto vai para o ar, né? Vai deixar ficar no catálogo do WhatsApp. Mas é sempre bom você dar uma olhada nos termos e condições do WhatsApp para saber qual tipo de produto que pode e que não pode divulgar dentro do WhatsApp. Por exemplo, o nicho de tabacaria não teria como você fazer um catálogo desse nicho. Então, tem alguns nichos específicos que você não vai poder colocar o produto aqui no catálogo. Por isso que eu recomendo que você dá uma lidinha nos termos e condições aqui do WhatsApp antes de subir a imagem do seu catálogo. Porque senão, vai ser reprovado o seu catálogo, o seu produto não vai entrar no ar. E aí, fica chato, né? E aí, gente, está pronto o catálogo. Agora é só esperar o WhatsApp aprovar, né? Esses três banners aqui que eu coloquei, né? Esses três produtos. E aí, assim que o produto for aprovado, os clientes já vão conseguir ver esses produtos aqui lá dentro do meu catálogo. E ainda o WhatsApp disponibiliza duas ferramentas bem legais para você que acabou de criar o seu catálogo. Tem como você turbinar, está vendo? Você pode turbinar esse catálogo seu divulgando os produtos que você vende. Ou você pode compartilhar o link aqui para algum cliente que está com dúvida. Por exemplo, Ah, Marina, qual que é o valor da sua mentoria? O que está incluso, né? Eu posso vir aqui em compartilhar link. E eu posso compartilhar a mentoria, né? Eu posso compartilhar o meu catálogo todo. O cliente vai dar uma olhada lá no meu catálogo, vai escolher qual que é o produto que vai ser legal para ela. E aí, já vai falar comigo já sabendo como que é o produto. E é só terminar a venda. Então, é muito mais fácil. Para você que tem um negócio, é essencial você ter um WhatsApp Business. Não pode deixar de ter. Eu sempre falo aqui no canal que o WhatsApp Business é a melhor ferramenta que foi criada aí para o empreendedor. E agora eu quero saber de você. Você conseguiu fazer o seu catálogo depois que viu essa aula aqui? Deixa aqui nos comentários para a gente saber. E também não esquece de você se inscrever no canal, já deixar aquele like bem legal para ajudar esse vídeo aqui a checar para o máximo de pessoas possíveis aí que precisam colocar um catálogo dentro do WhatsApp. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo no próximo. Beijos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho